E hoje vou partilhar contigo como é que tu consegues ativar e aceder ao antivírus oficial da Microsoft. É verdade, ele está aqui presente no Windows, para variar está escondido, mas nós aqui numa questão de segundos vamos descobri-lo. Bora lá! E se estás a ver este vídeo no teu computador com o Windows 10 ou Windows 11, ou uma Edition ou Pro Edition, e nem sequer consegues alterar os ícones do teu desktop, não te esqueças de visitar o site da SidicaSales.com onde vais encontrar licenças OEM a preços espetaculares e com o que ponto de desconto que vejo aí no ecrã e lá em baixo na descrição vai ficar ainda um bocadinho mais barato. Para além do Windows 11 Pro tens também licenças Windows 10 e mesmo se quiseres o Office, que nós já vimos aqui como é que conseguimos ativar e agregar diretamente à nossa conta Microsoft. Portanto, just in case, o link está lá em baixo. E agora olhando então para o meu desktop, tu consegues ver que ele está ativo, ele está a funcionar, está a fazer aqui um scan, está a ver se existe aqui algum software malicioso. Portanto, tu podes ter todas as tuas formas de segurança, as preventivas e também aquelas mais ativas, tipo antivírus e por aí fora, mas tens esta que vem embutida no teu próprio Windows. Portanto, é só uma questão de nós irmos lá buscar. E é uma ferramenta que está bem completa, funciona muito bem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fechar para já porque quero cancelar. Sim, nós queremos já ir ver como é que conseguimos chegar lá. Portanto, é muito simples. Para chegar lá, basta carregares em botão Windows e R e depois vens aqui teres ao comando e escreves MRT. É tão simples como isto. Vais carregar em OK. Ele pede aquela permissão de administrador que eu não te consigo mostrar aqui no ecrã. Tu dizes que sim e pronto. Está aqui o Microsoft Windows Malicia Software Removable Tool. Vamos carregar aqui em Next e temos três opções. A Quick Scan, que é aquela que eu estava a fazer contigo. Se não encontrar nada, mas tu achares que existe algo que não está certo no computador ou ele está a te dar algum bug ou assim, então podes escolher aqui Full Scan. Ou então, imagina que tu instalaste um programa novo há relativamente pouco tempo e sabes que a partir daquele momento as coisas alteraram. Então aí tu podes fazer o seguinte, que é vires aqui a Customize Scan, que ele vai fazer um Quick Scan, mas, para além disso, vai investigar a pasta que tu escolheres. Portanto, tu vens aqui, Choose Folder, vais escolher depois o ficheiro ou a pasta onde está localizado aquele programa que tu instalaste ou os documentos que tu copiaste ou assim. Escolhes e ele vai fazer, depois descarregas aqui em Select Folder e ele vai adicionar isso. Aqui, neste caso, vamos fazer um Quick Scan que é para ser um bocadinho mais rápido e vou carregar aqui e vou carregar em Next e tu vais conseguir ver aí, a nível de detalhes, que ele diz, olha, começou às 13h59, já fiz scan 7h10h12 e depois vai acelerando. Acelerando isto é, não vai acelerando, eu ia dizer, depende da máquina que nós estamos a utilizar, depende do que é que estamos a fazer. Isto é uma máquina que tu conheces, ela já não é nova, já tem tipo 9 aninhos, ainda dá para as curvas, mas quando eu ponho aqui o OBS a correr, ela agacha-se assim um bocadinho mais. Portanto, estar a fazer OBS e estar a fazer aqui um scan completo, dá-lhe aqui um bocadinho de boost. Mas isto para dizer o quê? Que numa situação normal, sei lá, 2 a 5 minutos, nós temos o scan completo. Ok, e terminou. E eu, ups, liguei ele porque ele estava em modo poupança de energia. Isso também não ajuda. Portanto, depois de ligado, então conseguiu ativar o boost e lá conseguiu um bocadinho mais. Cerca de 6 minutos, eu acredito que é um portátil mais recente, possivelmente é aquilo que tu tens. Ou um computador desktop, também podes fazer o mesmo. Se calhar levas 3, 4 minutos, que é aquilo que eu tenho levado em outras máquinas. Agora, ele diz assim, olha, não encontramos aqui nada, e é normal porque esta máquina está impecável, mas podemos ir ver os resultados. Então posso carregar aqui neste detalhezinho, ele vai-me dar aqui o resultado daquilo que procurou. Ou seja, ele procurou todas as pastas do sistema e não encontrou nada. Se tudo correr bem, tu também não vais encontrar nada e o problema poderá estar noutra situação. Ou então, se for mesmo um software malicioso. Então aqui, tchanã, em vez de utilizares o Quick Scan, aquilo que eu sugeri é faz um Full Scan. E então, sabias desta dica? Deixa lá em baixo nos comentários, se sim, se não. Qual é a tua experiência com esta ferramenta seca que já tinhas utilizado? Um grande thumbs up se o vídeo foi útil. Se não foi útil, deixa aquele thumbs up na mesma que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemos-nos no próximo.